Hoje é terça-feira, 3 de março de 2020, estou aqui em frente a Brás Pélula, setor cultural Lúcio Coelho. Quando eu fiz engenharia de segurança de trabalho, eu vim aqui na Brás Pélula e aqui estava sendo instalada a tinturaria da Alemanha. Máquina zerada e aqui tinha um sonho, construir, abrir a BR-101. E hoje nós estamos aqui, fazendo o viaduto da BR-101, que vai cair lá na Leste-Oeste. Este é um trabalho do governo federal, nosso ministro Tarciso Gomes de Freitas, com seu comandante Jair Messias Bolsonaro. E é isso aí, essa obra vai passar por dentro de Baixão Francisco, vai cortar a garagem no meio, sobe, passa no terreno do Ico, passa no sítio Turezani, corta no meio e cai na Leste-Oeste. E aí sim, as carretas não mais passarão por Santo Oclado, passarão por aqui. Aqui vai pegar tanto a parte sul, que vem daqui, o cachoeiro, o rio, como a parte norte, que é em Áries, Colantino. E é isso aí, é uma obra do ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas, competente, capitão do Exército Brasileiro, formou no IME uma das melhores notas, a mão, fez IME, engenharia, caiu no Exército, rodou trecho e está aí hoje, comandando isso tudo junto com o nosso ministro, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E é isso aí, no dia 15 de março, vamos para a rua, que vai melhorar mais ainda, aqui o Brasil todo vai ter rodovias e ferrovias de norte, sul, leste, oeste, assim como ferrovias, navegação de cabotagem, aeroportos privatizados, portos privatizados e acabou a cachorrada. Entenderam, gente? Valeu? Dia 15 de março na rua, hein? Conto com vocês!